Olá, consultores! Todo dia é dia de consultoria e hoje é dia da nossa série Mayara Vale Responde. Já temos mais de 100 vídeos aqui dessa série Mayara Vale Responde, onde eu respondo as dúvidas dos consultores de alimentos ou dos profissionais que desejam atuar com consultoria e estão com alguma dificuldade, tem dúvidas e quer a resposta para essa pergunta. Se você também tem dúvidas, deixe aqui embaixo nos comentários, quem sabe a sua dúvida vira um vídeo e no próximo vídeo eu estou respondendo você. A dúvida de hoje é a dúvida da Cíntia e ela me disse o seguinte, Mayara, realizar treinamentos para os manipuladores uma vez ao ano é o suficiente? E aí, o que você acha? Tem dúvidas sobre isso também? Então fica comigo nesse vídeo. A nossa legislação RDC 216, ela diz que os manipuladores devem ser supervisionados e capacitados periodicamente, mas ela não diz com que frequência. Então muitos estabelecimentos acabam investindo muito pouco em capacitação para os manipuladores de alimentos. E para mim isso é realmente um erro. Quanto mais capacitados, quanto mais bem treinados, melhor o desempenho dos colaboradores. Durante uma consultoria é importante que você fique atento a quais assuntos os colaboradores precisam ser treinados. Durante uma consultoria você pode fazer treinamentos mais de uma vez sobre o mesmo assunto. Eu falo bastante sobre isso no meu curso presencial, como fazer consultoria em serviços de alimentação. A gente trata bastante o manipulador, a importância desse profissional e a importância de eles serem treinados, capacitados, para que realmente haja mudanças de hábitos. Que não acontecem muitas vezes só através de um treinamento com slides, mas com vários treinamentos curtos e práticos que vão gerar mudanças, tá? Mas uma vez o ano não é o suficiente. Primeiro que a gente vai ter muitas vezes rotatividade de colaboradores e nesse intervalo podem entrar colaboradores novos que vão precisar ser integrados, ser treinados, né? Durante esse um ano em que os outros colaboradores foram treinados. Então é importante se atentar à necessidade de cada estabelecimento. Não existe uma frequência específica. Existe sim o entendimento da necessidade de se capacitar em determinado aspecto, tá? Então como consultor, como RT, como gerente, como dono, você tem que verificar aonde a sua equipe precisa de capacitação. Em qual processo, em qual assunto, qual é a maior dificuldade, quais são os principais erros. E aí sim entra o treinamento, a capacitação, a supervisão, o acompanhamento. Tá? Então tem que estar atento, tá ligado na necessidade da equipe pra trazer um novo treinamento sempre que necessário. Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho pra receber todas as nossas novidades. O YouTube vai te notificar sempre que tiver um vídeo novo e você vai poder acompanhar tudo em primeira mão. Te espero no próximo vídeo do Maiara Vale Responde. Tem uma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários. Até lá!